E aí, vira aí E aí, vira aí E aí, papai Tá duro E aí, papai E aí, papai E aí, papai E aí Pico, patai Pico, patai Pico, patai Tá comigo, sim Tá com mix, é Mix O que eu falei? Oi Tentou lá, o pé O pé, pro Listo ? Listo 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 Mantenha Viva 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 Profe! Profe! Mixi! Profe! Oi! OP! Mixi! OP! 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 Não agarra, achei! Não agarra, não agarra, não agarra, não agarra. Não agarra, não agarra, não agarra, não agarra. Não agarra, não agarra, não agarra, não agarra. Não agarra, não agarra.